11 horas e 11 minutos, agora que o ano judiciário começou, vamos ver o que esperar do Supremo Tribunal Federal em 2023. A gente separou alguns assuntos para poder compartilhar com vocês, para que você possa adquirir essa informação. O que exatamente a gente pode esperar para o ano judiciário? Bom, temos ali os atos criminosos, é um baita assunto para ser debatido e analisado. São sete inquéritos, sete inquéritos, para identificar os envolvidos e três inquéritos incluem deputados federais. Tem também um assunto bem importante ali, que inclusive já foi criticado por Jair Bolsonaro, porque algumas decisões ocorreram inclusive na gestão de Bolsonaro, o marco temporal de terras indígenas. Por enquanto está fora da pauta desse primeiro semestre. Mas Rosa Weber tem falado às lideranças indígenas que vai pautar esse assunto na gestão dela, que esse assunto vai aparecer. Vamos em frente, o que mais esperar do STF em 2023? Olha ele, apareceu ali na tela, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O futuro de Bolsonaro está em cinco inquéritos que estão em andamento. Quais são eles? Acusação de interferência na Polícia Federal, acusação de milícias digitais, também o inquérito do vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal. As declarações que foram feitas sobre a pandemia também foram parar em um inquérito, ou deram origem a um inquérito. E autoria intelectual dos atos criminosos, do dia 8 de janeiro. Então, por enquanto, são cinco inquéritos em andamento e nós vamos acompanhar em qual momento eles serão colocados para discussão e votação no Supremo Tribunal Federal. Próxima tela que aparece para você, bem interessante, você poder acompanhar quais são os assuntos que devem vir pelos próximos meses e também alguns acontecimentos relevantes. Novos ministros e também a aposentadoria compulsória aos 75 anos, Ricardo Lewandowski em maio e a própria Rosa Weber em outubro. Está aí o pacotinho de informações para vocês. Porque a nossa missão aqui, enquanto jornalista, é sempre compartilhar o máximo de informação com você que nos acompanha. E informação é sempre um tesouro, o nosso senso crítico fica cada vez mais apurado quando a gente tem acesso à informação. Seja também esse olhar crítico, você colabora para que parlamentares sejam eleitos, você colabora para que um presidente seja eleito. Seja o olhar crítico dessas autoridades.